Está pronto aí, monstro? Vamos! Mostra, senhoras! Vou morrer! Não, da hora! Me empurraram, tu é uma moto! Não, vou mais uma aí que eu achei da hora! Foi muito louco, foi muito louco! Tudo está aí? Estou, estou aqui! Está me ouvindo? E a tabelinha de cheat quando você faz aí no jogo, aparece na tela assim? Ou como que é? Ou você tem que fazer o código no controle? Não, tem que fazer o código no controle! O monstro! O monstro! É o marido, cara! O monstro! Não, não é o marido, então é o marido. O meu duro! Vai ver em português? É em inglês! Ô monstro! O monstro! Dois! Vamos mais um! Vamos mais um! Esse não ficou muito bom! Vamos atrás! Antes de começar a filmar! Então, vamos entrar o furo mais bom! Eu teria feito a sua vida de moto! Beleza! Vai ser agora ou não? Vai, vai ser agora! Mas o prédio fuso! Eu vou subir lá no prédio? É! Sai de lá! Sai de lá! Não demorou! Cadê você? Nossa! Olha que caiu, velho! É! Ah! Vou cair também! Quase! Complicado demais! A gente de moto rápido! É! Ah! Vou cair, velho! Não, não, não! Não, não, não! Ué! Por que shows de... Ué! Não escolhi outro jogo! Vou pôr novo! Não sei! Estranho! Não sei! Já tem mais uma vez que você vê que eu hackei você!